Música Vou botar pedra de bebês agora Tinha dois bebês no bar Os dois tinham mais de duas horas que estavam bebendo os dois juntos Aí daqui a pouco Um vira pro outro e pergunta Ei, você mora onde? A outra mora na casa, nessa rua aqui subindo Aí tá bom, aí a outra vai e fala E você? Eu também Ah tá Mas você mora em que lugar nessa rua? Eu moro na rua da esquina ali Na casa da esquina Aí o outro fala Vira o ponto e fala Eu também Aí o outro fala Não, mas quem mora lá sou eu Não, aí o outro fala Sou eu que moro lá Aí os dois vão juntos lá na casa pra ver quem mora na casa Aí o outro chega na porta da casa lá e fala Quem mora aí sou eu O outro não Quem mora aqui também sou eu Aí sai uma mulher da casa lá arretada Aí fala Bonito, pai e filho Obrigado na porta Na porta do pai e filho Obrigado na porta da casa Obrigado na porta do pai e filho Obrigado na porta do pai e filho Obrigado na porta do pai e filho